E aí meus amigos e minhas amigas, eu sou o Irlan Souza, locutor, cantor, produtor, compositor e muito mais. E também proprietário aqui do canal O Som Que Detona Produções. E hoje estou fazendo esse vídeo para vocês, para demonstrar um pouco como eu faço as minhas gravações de vinhetas aqui para os clientes, tá certo? Então vamos, vamos então mostrar uma demonstração. Na verdade eu vou fazer uma gravação oficial aqui, que um cliente me pediu, uma mensagem de fim de ano. E eu vou mostrar para vocês aqui todo o processo. Olha só, o microfone que eu uso é esse aqui. Esse microfone eu comprei por 18 reais, faz uns 2 ou 3 anos mais ou menos. Não uso mesa de som, uso notebook puro aí, encaixado aqui na, diretamente, não tem placa, não tem mesa, não tem nada. O notebook aqui dentro do carro, eu uso dentro do carro para gravar, porque dentro do carro dá um efeito legal, não pega aquele eco, não tem nada. Parece que a gente está no estúdio. Eu não tenho estúdio, então eu gravo aqui dentro do carro mesmo. Então vamos então a mensagem. Vocês agora vão ouvir a mensagem já com efeito, com fundo musical, com tudo. Já vou deixar tudo pronto aí para vocês, tá certo? Então vamos lá. Mensagem do amigo Edmundo Ramos e toda a equipe da Churrascaria e Pizzaria Boi na Brasa para todos os clientes e amigos. Estamos chegando a mais um final de ano. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de muita saúde e paz. O que está por vir só depende de nós. E é nosso dever correr atrás do Ano Novo que queremos. Feliz Natal e um Ano Novo incrível. É o que deseja o amigo Edmundo Ramos e toda a equipe da Churrascaria e Pizzaria Boi na Brasa. Localizada na Praça Carlos Moura, agora ao lado do Banco do Brasil. Valeu galera, é isso aí. E tamo junto. Se inscreve no canal, aqui o Som que Detona Produções. E também deixe o seu like. Valeu, forte abraço. E também deixe o seu like.